Música Querido povo de Deus, é sexta-feira e vamos juntos rezar o terço das Santas Chagas. Pedindo a Deus, nosso Senhor, em Suas Chagas dolorosas e gloriosas, que recaia sobre nós, as Suas bênçãos, milagres e prodígios aconteçam em nossas vidas. Lembra você que você pode mandar os seus pedidos de oração através do 0 operadora 41 3221 6060. Fale com os nossos atendentes. Nós queremos rezar este terço e em tantos outros momentos, também por você e suas intenções. Vamos juntos elevar a Deus na presença real de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, rezando com fé e profunda confiança em Deus. Música Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, Graça, Misericórdia, meu Jesus, Nos queridos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta sexta-feira, nós contemplamos Jesus, numa tristeza mortal. É a agonia de Jesus no Getsemane. Então, afastou-se uns 30 metros, e de joelhos começou a rezar, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi parar junto dos seus discípulos, e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza, e perguntou-lhes, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem, para não caírem em tentação. Neste primeiro mistério do Terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, desta sexta-feira, Rezemos por todos aqueles que sofrem com doenças psíquicas, bipolaridade, ansiedade, angústia, por aqueles que não encontram remédio para as suas dores do espírito, da alma, do psíquico. Rezemos nesta intenção, pedindo a libertação da depressão, da tristeza profunda. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, pelos méritos de voças Santas Chagas, meus Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de voças Santas Chagas, meu Jesus Perdão e misericórdia meu Jesus Perdão e misericórdia meu Jesus Perdão e misericórdia no segundo mistério do terço das Santas Chagas nesta sexta-feira somos chamados a contemplar Jesus que carrega a cruz Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado lugar da caveira que em hebraico se diz Golgotha e aí crucificaram Jesus com outros dois homens um de cada lado e Jesus no meio Jesus carrega a sua cruz e vamos rezar por todos os pais homens e mulheres que estão carregando a cruz nas dificuldades da família rezemos pelos pais que hoje sofrem na educação dos filhos rezemos pelos pais que hoje estão se recomendando as nossas orações para bem conduzir a sua família e para manterem unidos os familiares no lar rezemos nesta intenção Eterno Pai eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo meu Jesus Perdão e misericórdia 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 Jesus, quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, crucificaram Jesus e os criminosos, um à direita, outro à esquerda, e Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo, depois repartiram a roupa de Jesus, fazendo sorteio. Neste terceiro mistério, qual a sua intenção, qual o seu calvário hoje? Ligue, 0 operadora 41 3221 6060, inclua suas intenções, aqui e em outros momentos, nós rezaremos por você, mas de modo particular, rezemos por todas as pessoas e os familiares que sofrem com o alcoolismo. Senhor, é uma doença, libertai, libertai o vício do alcoolismo no seio da família. Nesta intenção, no calvário com Jesus, rezemos o terceiro mistério do terço das Santas Chagas, nesta sexta-feira. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No quarto mistério do terço das Santas Chagas, desta sexta-feira, contemplamos Jesus que nos dá a sua mãe como nossa mãe. Junto à cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela, o discípulo que amava disse a sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para sua casa. Queridos filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil. Vamos neste quarto mistério do terço das Santas Chagas, nesta sexta-feira, rezar pelos idosos. Rezemos na intenção que sejam respeitados, amados, que sejam ouvidos e que eles possam sempre estar no seio da família. Rezemos pelos idosos, criando sensibilidade e maior amor e respeito para com estes homens filhos e mulheres, nossos irmãos. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Chegamos ao quinto mistério do terço das Santas Chagas, nesta sexta-feira. E no quinto mistério, contemplamos a morte de Jesus na cruz. Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a região até as três horas da tarde. Pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então, Jesus deu um forte grito. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Oficial do exército, viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo. De fato, esse homem era justo. No quinto mistério, eu sempre gosto de deixar que você, mais uma vez, lembre a sua intenção. No quinto mistério, aquela que está na sua mente, no seu coração. E, como intenção geral, rezemos por todos aqueles que estão aprisionados no vício das drogas. Não importa que tipo de droga. Liberte o Senhor. Liberte o Senhor. É nesta intenção que nós vamos pedir uma gota do sangue redentor sobre esta causa. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a glória de nossas aulas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. meu Jesus perdão e misericórdia 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 e juntos você que está em casa rezando, acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais rezemos juntos eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas eterno Pai eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas Amém e juntos Deus Santo Deus forte Deus imortal tem-lhe piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal Deus imortal tem-lhe piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus forte Deus imortal tem-lhe piedade de nós e do mundo inteiro Amém Queridos filhos e filhas que bom que você esteve comigo no Terço das Santas Chagas eu acredito realmente acredito que as graças são derramadas sobre nós se você recebeu uma graça testemunhe porque graça recebida é graça testemunhada para edificar a outros 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 dígito 2 mas neste mesmo número 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 você pode se tornar um associado colaborar com essa obra ser um missionário evangelizador você acredita? nos ajude a evangelizar vamos juntos permanecer na presença de Jesus nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas que o Senhor nos abençoe que o Senhor nos abençoe vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas da novena perpétua das Santas Chagas dolorosas e gloriosas filhos queridos quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam qual a sua intenção? não mude permaneça é o oitavo dia da novena vamos juntos rezar na presença de Jesus Eucarístico nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas o oitavo dia da novena por suas Santas Chagas suas Chagas gloriosas o Cristo Senhor me proteja e me guarde Senhor Jesus foste levado na cruz para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade nas vossas Santas Chagas coloco as minhas intenções minhas preocupações ansiedades e angústias minhas enfermidades físicas e psíquicas meus sofrimentos dores alegrias e necessidades em vossa Santas Chagas Senhor coloco minha família envolvei Senhor a mim e meus familiares protegendo-nos do mal Senhor ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto o curaste da incredulidade eu vos peço Senhor permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor curai a minha falta de fé ó Jesus pelos méritos de vossa paixão morte e ressurreição dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção amém eu quero fazer um desafio para você você já recebeu uma graça de Deus através do terço da novena perpétua da Santa Chagas proclame testemunhe porque outras pessoas serão edificadas ligue agora 0 operadora 41 3221 6060 no dígito 2 eu quero soltar aqui em outros programas Deus se manifestando a gota do sangue de nosso senhor que transformou sua vida escute agora esse testemunho eu fazia a novena com o padre Reginaldo não lembro qual novena eu sei que era começo de janeiro e eu fiz a novena em canção dos meus dois filhos dois filhos tem um de 19 e um que está com 15 hoje mas faz dois, três anos atrás e quando eu estava fazendo a novena eu cheguei em casa contei pra eles que estava fazendo as novenas por eles meu filho mais velho falou a mãe é louca porque fazer novena pra nós nós não precisamos daí eu continuei eu falei Jesus sabe qual a intenção pela novena né quando foi dia 28 de janeiro era uma hora da tarde meu filho mais novo se foi um acidente de trem um amigo dele tirou ele debaixo do trem ele perdeu a pontinha do dedo na verdade ele nasceu de novo né com a com tudo que aconteceu ele vinha debaixo do trem que o amigo dele tirou ele só perdeu a ponta dos dedos então é só Deus mesmo né não tem tem explicação pra isso evangelizar é preciso a obra evangelizar é preciso é catequese é espiritualidade e um aprofundamento na fé em Jesus Cristo por isso veja esse material da obra evangelizar ó tão doce e belo coração que traspassado pela espada da dor nunca deixou de amar e perdoar ó mãe venerável triunfa contra a perseguição a aurora da igreja luz de pentecostes coração peregrino que enxuga o pranto dos aflitos e exalta os oprimidos mãe que acalma as tempestades da alma e traz a certeza da vitória em momentos incertos transforma dores em alegrias indica a direção para aquele que é o caminho a verdade e a vida imaculado coração de Maria sede nossa salvação intercedendo em mim e minha família agora e sempre amém e eu os convido agora a benção final a benção do lar o senhor esteja convosco ele está no meio de nós que a divina benção nos acompanhe que o espírito santo ilumine os vossos pensamentos que o seu poder age em toda parte tudo que se encontra nesta casa os que nela entram os que dela saem que Jesus nas suas santas chagas vos abençoe e vos preserve do mal para que nenhuma desgraça se aproxime de vós o senhor vos abençoe e vos guarde que ele faça seu rosto brilhar sobre vós que ele se compadeça de vós e vos dê a paz em nome do pai do filho e do espírito santo amém queridos filhos e filhas neste oitavo dia da novena a certeza de que nossa hora vai chegar é grande e o senhor que prometeu cumpre as suas promessas por isso eu espero você amanhã no nono dia da novena das santas chagas de nosso senhor não perca espero por você o senhor o senhor o senhor o senhor Legenda Adriana Zanotto